O quinto bravo da segunda companhia do primeiro batalhão da polícia militar apreendeu uma adolescente de 17 anos e prendeu Richardson Michel Gonçalves Maia de 23. Os dois rapazes assaltaram uma adolescente na rua Joaquim da Rocha, bairro Castanheira, no momento em que ela saía do curso. Depois de praticarem o assalto, a alguns metros, a dupla acabou se deparando com a polícia. Como relata este policial militar. Lá pelo bairro Castanheira está acontecendo vários roubos de celular, principalmente das alunas, dos alunos que saem das escolas. E o quinto bravo estava em patrulhamento pelo local e tinha acabado de acontecer um roubo de uma aluna da Infro. Ela estuda na Infro e tinha descido do ônibus e próximo a sua casa esses elementos aí com essa bis eles abordaram e praticaram o roubo. Na verdade eles escolhem as vítimas, menores, senhoras, para fingir que estão armados, faz o movimento que está armado, aí a vítima com medo já entrega os pertences. No caso dela foi a bolsa, celular, documentos. No momento ela ficou muito nervosa e saiu correndo, chamando sua mãe. E logo após, próximo do local que a gente estava em patrulhamento, eles se depararam com a viatura. O militar informou ainda que Richardson e o adolescente já possuem passagens pelo crime de roubo. Os dois estavam nessa motobis preta, que pertence a Richardson, e não tem nenhum tipo de restrição. O maior já tem passagens lá pela polícia, o menor também, e eles, tem um que é conhecido das guarnições, e eles praticam, eles estavam praticando roubo nesses dias atrás, fizeram várias outras vítimas no local. A moto não tem restrição, a moto é do rapaz de maior.